E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que a Disney é muito mais conhecida por conta dos filmes, dos personagens? Bom, eu não conheço ninguém no mundo que não conheça a Disney. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por isso que eu vi. Eu tinha vindo com a minha camiseta do Mickey. Mas choveu tanto aqui em Juiz de Fora que algumas roupas ainda estão úmidas. Então eu não consegui vir, mas vi representando o jeito Disney de encantar os clientes. Olha só, não são as atrações, não são os resorts, não são os parques, não são os personagens que fazem da Disney esta empresa gigante. Que qualquer pessoa no mundo, se fala Disney, ela já tem pelo menos uma memória acerca dela. O que faz ela ser o que ela é, é o jeito de atender os clientes. Lili, que jeito é esse? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque olha só, o quanto a experiência do consumidor e sua satisfação pode impactar no faturamento da sua empresa. Ah, nada, Lili. Nem aí para esses clientes não, tudo reclamão. O que me importa é o dinheiro aqui, ó, no meu bolso. Gente, um relatório sobre o cenário global de atendimento ao cliente realizado pela Microsoft em 2017 mostra o seguinte, olha que situação. 96% das pessoas que foram entrevistadas mostram que o atendimento ao cliente é importante na escolha de se tornarem leais a uma marca. Atendimento não é produto. E isso o Walt Disney viu em 1960 e poucos. Eu acho que ele faleceu em 66. Olha a visão como um homem visionário. Para ele, o atendimento, encantar os clientes. 56% responderam que deixaram de comprar com alguma empresa devido a uma experiência ruim de atendimento. Então, aqui é o que eu gosto muito de trabalhar. É a gente pensar no outro, tá? Pensar no cliente. Pensar naquilo que é importante para eles. Para o cliente. Bom, quem foi que escreveu esse livro é o Instituto Disney, tá? Esse livro é de 2011 e a Disney Institute é uma divisão do Walt Disney, né? Company responsável em fornecer treinamentos, desenvolvimento profissional e consultoria de negócios. Também ajuda a organização de todo mundo com insights de negócios, baseado no método adotado dentro do Walt Disney Park e Resorts. E sabe uma coisa que eu estava lendo um outro profissional que até trabalhou na Disney e hoje também tem uma consultoria? Ele falou uma coisa que me impressionou muito, que foi sobre legado. Ele diz que em qualquer organização da Disney, qualquer uma, as pessoas respiram ainda e sentem a presença do Walt Disney, do seu fundador. Ele se preocupava muito em não deixar algo pronto, ele queria deixar um legado. E ao que tudo indica, esse rapaz contando numa resenha que ele escreveu acerca de uma experiência, e falando sobre um termo que nós vamos conversar aqui, ele diz que todos lá têm no coração, têm essa missão e sentem a presença do Walt Disney. Aí ele faz a pergunta para alguns líderes, ele faz a pergunta para alguns empresários. Como é que você quer ser lembrado? Qual o legado que você quer deixar? Você quer ser lembrado por ter o melhor produto? Ou ser lembrado por ter técnicas, por ter estratégias que desenvolvem o melhor atendimento e foco no outro? Bom, os principais assuntos, você deve desenvolver o melhor produto que puder, fato, que seja bom, usável e que vá levar alguém a alguma coisa positiva, produtiva e capaz de transformar a vida dela. Então, qual o produto que você pode desenvolver da melhor forma possível? Depois, treine seus funcionários para que eles sustentem um atendimento excepcional. O livro diz o seguinte, atendimento bom é atendimento bom. Excepcional é aquele que vai além do que o cliente está pensando. Ele já chega resolvendo o problema antes mesmo dele começar. Ah! E mais, todo mundo acha que a Disney não passa por problemas como qualquer outra empresa. Ah! E se passa muitos problemas, principalmente crises econômicas, questões de, enfim, vários problemas. O fato não é você não passar por problemas. O fato é saber como sair desses problemas e crescer cada vez mais. Porque é tão importante fazer um estudo, que aqui eles chamam de gastologia, para entender o cliente. Isso aqui é um termo, já tem até Disneylogia, Wallnologia, enfim. É o estudo do convidado. É o estudo do cliente. Quem é essa pessoa? Que é muito parecido hoje com as redes sociais, de descobrir a sua persona. Quem é aquela persona, né? Isso é muito parecido. Então, é conversar com alguns clientes para sentir todas as suas vontades e necessidades. O que ele quer? O estereótipo daquilo que você faz, como é que ele vê? O que ele precisa? Quais são os desejos? Que é algo muito profundo dele. E aí, esse é o segredo de você ser um especialista e entender o seu cliente. O atendimento estilo Walt Disney. A Disney desenvolveu um método de proporcionar aos clientes, que eles chamam de convidados, uma experiência mágica. Toda vez que eles visitam um parque, há quem diga que a sensação que você vai uma vez na outra é uma sensação muito maior e melhor e diferente da primeira que você teve. Porque eles vão sempre se aperfeiçoando. É uma coisa que eu gostei muito e nós vamos falar um pouquinho sobre como os profissionais são tratados e treinados dentro da empresa. Um atendimento de qualidade consiste em conhecer as necessidades e desejos do cliente e então usar todos os seus artifícios de negócio para criar uma experiência única. Necessidades e desejos. Hoje, nós não vendemos produto. Nós vendemos algo que supera as expectativas do cliente, que traz amor, que traz carinho, que traz qualquer outra coisa, mas não é o produto em si. A Disney divide o seu ciclo de atendimento de qualidade em quatro partes. Então, vamos lá. Tema do atendimento, criar felicidade para pessoas de todas as idades. De todas as idades. Por todas as partes. Em qualquer lugar. Seja crianças, mas o parque da Disney não é mais para criança, adolescente. Não. Todas as idades. Integração, uma experiência memorável e interativa. Tudo trabalhando de forma como uma máquina. Tá? Uma máquina bem azeitada, tá gente? Sistema de atendimento. Funcionário, cenário e processo. Os funcionários são importantes. O cenário em que você está inserido, porque eles falam o seguinte. Não adianta o seu trabalho ser um trabalho mais sério, mais fechado, e o cenário em que você está inserido ser todo engraçado, divertido. O cenário é importante. Não adianta você ter um trabalho mais fechado, mais sério, dependendo da empresa que você trabalha. Não, mas a Lili falou que é o jeito ao Disney. Vou colocar um parque de diversões aqui. Não. Os sistemas de atendimento são os funcionários alinhados com o cenário correto, com processos que funcionam. Tanto que eles têm lá um processo, que é o storyboard, que eles colocaram como ferramenta para o atendimento, para a integração, para tudo, para um problema ser resolvido de forma rápida. Tá? E padrões de segurança. Padrões de atendimento. Segurança, cortesia, espetáculo e eficiência. É o que eles querem levar para as pessoas. Que elas se sintam seguras com a informação que vão receber, que você seja cortês e que você veja um bom espetáculo e que você tenha eficiência ao atender o seu cliente. E aí? Quando um cliente chega na sua loja, ou no seu negócio, ou na sua empresa, enfim, você sente que ele tem segurança? Você é cortês com as necessidades e desejos dele? Você dá um espetáculo para ele de atendimento, de tirar dúvidas? É eficiente na entrega do que ele precisa? Muitas vezes nós estamos esquecendo de perguntar ao cliente o que ele precisa. E aí sabe o que acontece? E contribuir, levar ele para ele realizar essa vontade. E aí o cliente chega até você, ele não sabe dizer o que ele quer, porque muitas vezes nem ele sabe. Você não tem expertise para buscar o que ele quer, fazendo as perguntas corretas, ouvindo de forma correta. E aí, meu querido, ele vai-se embora, porque ele queria que alguém o ajudasse. Cadê a segurança e a cortesia? Lá é tempo, é dinheiro e diversão, né? Bom, devo aplicar esses conceitos como, Lili? Bom, você viu que é preciso otimizar todos os campos do seu sistema de atendimento para que os padrões estabelecidos sejam atendidos. Telemarketing, por exemplo. A menina que atende, ela é simpática de morrer. Mas toda hora é, senhora, o sistema caiu do ar, senhora, o sistema caiu do ar, liga mais 10 minutos, né? Aí liga, não tem um atendimento prévio, você fica 10 minutos esperando uma pessoa para te atender, você não sabe para onde correr. Você aperta o 1, não é o 1, você aperta o 2, não é o 2, você digita o CPF, o sistema não lê, adianta o quê? Né? Tornar-se um especialista em histologia, lógico, de entender o seu cliente. Usar a bússola da histologia para processar as informações do cliente, essa bússola são as perguntas que você faz e o caminho que você deve seguir. E tratar sempre o seu cliente como um convidado VIP, independentemente de quem ele seja, tá? E o que eu posso ser capaz de fazer depois dessa transmissão? Tudo o que você quiser. Tudo o que um ser humano consegue, você também consegue. Quer melhorar? É um aprendizado constante. Autonhecimento, melhoria no atendimento, melhoria nas vendas, técnicas novas, é igual banho. O livro que conversamos na semana passada, eu até falei para vocês, né? Que ele fala assim, nós temos não sei quantos milhões de aprendizados em um dia. Passar o dia sem aprender é jogar fora e desperdiçar muito tempo, né? Então assim, ó, é fácil, vem cá. Cultivar a linguagem, padronização e tradição da empresa nos sistemas de atendimento. Então quem entra na tua empresa, principalmente para trabalhar em vendas, não é perder tempo, treinar essa pessoa. Ah, nós vamos treinar lá em campo, por uma outra colega. Como que é o atendimento dessa colega? É o padrão. Qual é o padrão de atendimento da tua empresa? Otimizar o fluxo de cliente ao longo da sua experiência de atendimento. Como você faz isso? Como deixa tudo mais fácil para o cliente estar com você? É claro que a correria que a gente vende mais cliente para vender, mas isso tem que ser muito natural e o fluxo tem que ser leve. E estimular a interação da sua equipe com o cliente. Entender quem é esse cliente. É importante que entendamos quem ele é. Bom, eu vou ficando por aqui, quero te convidar. Para essa semana nós vamos ter esse workshop MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. Terça-feira, tá? Dia 10 até quinta-feira, dia 12, 12 e 30. Nós vamos aprender tudo sobre o MASP, um processo dinâmico e flexível na busca de soluções de uma determinada situação. Bom para mim, bom para você. No nosso próximo encontro eu vou falar sobre a Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, tá? Conheça o livro A Tríade do Tempo, um chamado para você definir o que é de fato importante para a sua vida. Já sei que chego segunda-feira toda afetada. Quando esses livros de decisão chego afetada aqui, me segura. Segunda-feira eu estou de volta, muito obrigada. Esse livro aqui, ó, você pode adquirir em uma das nossas redes sociais, em uma das nossas páginas. ou também no nosso portal. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra segunda-feira, uma semana somente incrível para você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.